Olá amigos telespectadores do YouTube, aqui é o narrador Arnaldo Taveira, vamos para mais uma transmissão, desta vez um amistoso internacional, Flamengo e Brasil. Comentarista Miquel, o que você quer dizer sobre esse time do Brasil? Boa tarde, narrador Arnaldo, estamos aqui para mais um jogo, olha o Hulk ali, sabe que ele não tem poder algum, Oscar, 13 anos de idade, não vai fazer nada, é uma criança. Fred, mais conhecido como Cone, e Filipão, o técnico ultrapassado Ogro, que já passou da hora de se aposentar. Isso aí vai começar a partida, o Flamengo sai com a bola. Lembrando que o jogador Neymar não está jogando, né o comentarista Miquel? É isso aí Arnaldo, o Neymar está traumatizado com aquele jogo na Vila Belmiro, onde Ronaldinho Gaúcho, conhecido como Bruxo, humilhou o Santos. Olha o estanteio ali Arnaldo, gol, não falei? Gol, do Flamengo, para calar o Mineirão, foi ele, camisa número 13, número 13 é quem? Zagallo, uma bola enfiada pelo alto, o Zagallo pegou de vôleio como se fosse o Bebeto. O goleiro Júlio César, que é flamenguista, logicamente deixou passar, e o Marcelo dentro do gol. Meu Deus do céu, o Marcelo. Lá vem o Marcelo, acabei de falar nele, opa, simulou, hein? Se jogou como se fosse o Neymar. Esse Neymar está contaminando o time do Brasil. Péssimo ator Arnaldo, não serve nem para ser figurante de novela mexicana. E o Flamengo está mordendo, hein? Está igual o Lambari. Júlio César segurou mais uma. Lá vem o Flamengo de novo. Colou para o Romário, juntou, rebateu, gol. Gol, do Flamengo. Camisa número 11 é quem, Miquel? O baixinho de 1,90m, Romário não perdoa na área. É com ele mesmo, nosso deputado federal. O putanheiro, dono da camisa número 11, marca para o Flamengo. E lá vem o Flamengo de novo. Já vou até narrar, é gol. Gol. Do Flamengo, é o terceiro. O Brasil está mais perdido que surdo do Bilbo. E o Flamengo está mais perigoso que cirurgião com soluço. Olha aí no replay. Que pancada com o peito do Pé, Miquel. Para mim foi tiro de bazuca, Arnaldo. E o Flamengo não respeita nenhum replay. Lá vem o Flamengo, bota com quem? Está comigo? Não, está contigo. Então agora é gol. Gol. Gol do Flamengo. Já perdi até as contas. Não sei se é 4x0, 5x0. Vou ter que consultar o VAR. Depois dessa eu vou até o banheiro, narrador Arnaldo. Vai rapidinho porque a criança já está até chorando. É um absurdo trazer criança para assistir estupro no Mineral. O que o Flamengo está fazendo com o Brasil aqui, eu não faço nem com vagabunda no puteiro. Frederico já está até relinchando. Lá vem o Flamengo de novo. Olha não, pô. Estou até narrando o replay. É tanto gol que eu já me perdi aqui, produção. E lá vem a resposta do Brasil. Olha o chute. Diego Alves defendeu. Lá vem o Brasil de novo. Diego! 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 Alves defendeu. Contigo, DJ. Diego! Alves! E aí, Arnaldo? Estou de volta. Perdi alguma coisa? Calma aí. Gol! Gol do Flamengo! Olha, comentarista Miquel, você perdeu não um nem dois, mas uns três gols nesse intervalo que você foi no banheiro, viu? Eu vou falar uma coisa para você, Arnaldo. Eu estou com pena do time do Liverpool, que vai enfrentar o Flamengo na final do Mundial. Interclubes nesse intervalo. Peraí que é gol do Flamengo de novo. Gol! Do Flamengo! É muito rápido. Eu estou pedindo demissão. Não consigo mais narrar. O jogador do Flamengo, aprendiz de Petkovic, me coloca essa bola no ângulo. Repare comigo no replay. Olha isso. No ângulo. Perfeito. Parece até que foi um engenheiro que fez esse gol, comentarista Miquel. Realmente, Arnaldo. Para o Júlio César pegar essa bola só se ele estivesse em cima de um andaime. Lá vem a resposta do Brasil. Nada, nada, nada. Gostaria de pedir a você deixar o seu like aqui no canal, compartilhar esse vídeo e se inscrever para me animar a fazer mais narrações como essa. E alô, Flá TV. Alô, Rede Globo. Me contrata. Lá vem o Oscar Schmidt. Gol! Gol do Brasil, Oscar! Ele que saiu do basquete, o irmão do Tadeu Schmidt, fez esse gol de honra aí porque a equipe do Flamengo deixou. Era melhor ter feito um amistoso contra a Alemanha. O Flamengo não perdoa ninguém. Esse foi o maior vexame do Brasil em todos os tempos. É gol! E aí Obrigado.